Fala galera, Marechal aqui de volta, como é que grava, como que edita, como que edita Pessoal, eu sei que eu estou sumido aqui da plataforma do YouTube, mas eu ando fazendo live de vez em quando, toda semana aí na Twitch Então antes que você comece a falar, ah, Marechal voltou, calma, tá? Mas vamos lá Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouco da minha opinião sobre a situação atual de Destiny Eu não escrevi nenhum roteiro, eu não gosto de seguir, eu acho que não fica tão espontâneo Eu escrevi ali uns tópicos que eu quero falar sobre o estado do jogo e também eu queria dar a minha opinião E também queria saber a opinião de vocês sobre o futuro de Destiny Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque vai sair o Showcase agora na terça-feira, juntamente com a nova temporada E vai contar, não vai contar, vai anunciar o capítulo final, que é a forma final da testemunha O inimigo que a gente vem lutando desde o começo de Destiny, tá? Isso no Destiny 1 E eu quero dar a minha opinião sobre o que que tá acontecendo da situação atual do jogo Se vocês tiverem algum comentário, antes de vocês comentarem, por favor, me ouçam, tá? Que talvez depois que eu falo, depois que eu falar, vocês tenham alguma opinião divergente do que eu falei E depois fica aberto pra vocês comentarem o que vocês quiserem sobre a situação atual do jogo, tá bom? Galera, vamos lá, a situação atual do jogo é muito preocupante, tá? É na questão de quantidade de jogadores ativos no game Por que que eu falo isso? Financeiramente a empresa tá bem Uma coisa que eu queria falar pra vocês Não acreditem em empresas bilionárias, tá bom? Tudo o que uma empresa grande faz é em prol de lucro Não é pra agradar os jogadores Vamos dizer assim que não é o principal, o foco de uma empresa O foco de uma empresa é você gerar lucro, tá? Pros seus acionistas Pra você poder pagar os seus funcionários E em último caso, pra agradar Em último caso, os seus clientes Só que o que que acontece? Chega um ponto de que Isso já não é saudável E isso já vem acontecendo já há algum tempo com o Destiny Isso que eles estão fazendo não é saudável Eles estão procurando Claro, mas é o objetivo Tipo assim, não me leve a mal Uma empresa tem que ter lucro Tem, só que Se Se ela não tivesse pessoas pagando Ela mudaria de atitude Tá? Isso que eu quero dizer Não sou contra o capitalismo, tá? Muito longe disso Mas vocês entendem que Se o que ela tá fazendo Tá dando dinheiro Por que que ela vai deixar de fazer? Isso a curto prazo Agora o longo prazo Que é o X da questão Por quê? O Destiny Aparentemente Ele está Abandonado Pelos seus desenvolvedores É... Os servidores Tá? Estão Horríveis Horríveis Todo dia Toda semana Tem algum problema Esses dias pra trás Eu fui iniciar uma live Eu tive esse problema Pra... Pra iniciar o jogo Fiquei mais de uma hora Tentando jogar Semanas anteriores também A gente teve esse problema E... Também as declarações Né? Que teve o... State of the game Esses tempos atrás Onde... Falaram sobre a reastruação do jogo Não... Não... Melhorou em nada Tá? Não... Na verdade isso criou uma reação Muito negativa Da comunidade O que é correto E... Fez até o Joe Blackburn Postar um vídeo no Twitter Explicando um pouco mais É... Da situação das coisas Pedindo desculpas Sobre a... A... A situação... A situação atual Do game Mas... Como eu falei Não confie em nenhuma empresa Bilionária Tá bom? Por que que eu falo isso? Esses problemas de Dash Eles vêm ocorrendo Já há algum tempo Tanto na forma de contar É... A história do jogo Que eu já falei Repito É... É muito... Ela é muito densa Ela é muito... Não... Não dá pra gente contar É... Essa história Sem... Sem mostrar detalhes Por isso que existia No Destiny 1 O lore Ele foi introduzido Agora... Era uma reclamação Isso no Destiny 1 E ele foi... Tá sendo contado Mais durante o jogo No Destiny 2 Só que ainda A forma O que me incomoda É como que vem Sendo contada A história Teve... No lançamento Da Queda da Luz Eu acredito Que teve pontos positivos E pontos negativos Eu achei que A história Foi mal contada É... Principalmente Pra quem é novo No jogo Sempre A... O Joe Blackburn Fala É... É... Agora a forma final Vai ser pra todos Os jogadores Não sei o que tem Assim como disseram Como foi É... Essa última Grande DLC E ficou confuso Pra gente que é do game Ficou confuso Agora imagina Pra quem Tá fora do game E quer trazer isso daí Pra... E quer trazer Novos jogadores Pro game Isso daí Eu acho que ele Acaba Afastando Talvez a pessoa Fala assim Ah... Não vou Não vou Dar mais uma chance Porque Claro É sempre a primeira Impressão que fica Nós que estamos aqui Um pouco mais de tempo A gente sabe Como que funciona Então Sobre a Queda da Luz Eu achei a campanha Bem fraca Tanto que É... Foi Depois de lançar Uma cutscene Que eu já falei Eu falo em live Sempre Foi a melhor cutscene Do... De Destiny Da franquia Destiny Que é sobre Como conta A origem A origem de tudo A origem da testemunha A origem do Do véu O que que o véu é E a gente Acabou por descobrir Que O inimigo nosso Né É que assim Na verdade Sempre tem o oposto Né Luz e treva A gente achava Que o inimigo do viajante Era aquela pirâmide Alguma coisa assim Mas não É o oposto dele É... É o véu E a testemunha Ela... Ela... A testemunha Como que eu posso dizer A palavra tá na minha cabeça Só que eu tô esquecendo Mas... Ela testemunhou Os acontecimentos Do véu O que o véu pode fazer E queria também Usar Os poderes do viajante E assim Vai se surgir Uma forma final É isso É... Esse é um novo conceito Nessa próxima É... DLC Então tipo assim Precisaram fazer Um trailer Pra contar a história Do jogo Isso daí Foi muito ruim Pra... Pra... Pra história Fizeram uma raid Fraca Fraquíssima Eu parei pra pensar Depois Um monte de gente Posta Fazendo a raid Sozinho Cara A gente que é jogador Mais de... De PVE A gente que não tem Muita habilidade A gente gosta Bastante do PVE E a gente espera Que o conteúdo Do PVE Seja um jogo É... Seja... É... Uma... Ela tem Uma experiência Cooperativa Muito Intensa E... Que você Possa Dedicar o seu tempo Treinar Pra você concluir Alguma coisa O pessoal Tava jogando A raid E foi completando Ela sozinha Essa última raid Mecânicas Simples Que você Não precisa De mais de uma Pessoa pra fazer Isso daí Ele é... Eu achei ele Muito Muito triste Teve alguns Acertos Na... Na... Teve bons Acertos Na Cade da Luz Na... Na formação De builds Pra você poder Salvar o seu personagem Um novo inimigo Algós Que eu achei ele Muito legal O filamento O filamento Ele pra mim É... Eu... Eu falo Não tem Nenhum outro jogo Que... Algum elemento Que se pode Comparar Ao que a band Criou Com o filamento Né... Os fios É... Do destino Controlados E você pode Tecê-los E fazer o que Quiser Não existe Isso em nenhum Outro jogo Então Parte da... Da... Da criação Do jogo Tá certo Parte do... Da equipe Parece que Tá... Tá focada Mas... Cara Eu acho que foi um Desperdício De... Netuno Cara Netuno Não faz sentido Tá... Netuno Netuno Não faz sentido Ainda na minha cabeça Mas parece que são Coisas que eu queria Que mudasse Por exemplo Lugares Os lugares Não tem vida Tipo Netuno Não tem nada Não tem nada Você vê lá as figuras Que representam pessoas As pessoas estão É... No metaverso E eu queria muito Que isso mudasse Que o jogo Ele fosse É... Não... Não na questão De combate Mas uma questão De... De... De você ver Que aquele local Lá tem vida Sabe Isso que... Que eu acho Que deveria Mudar Na questão Da... 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 Da campanha Do... Do... Do endgame Quando você Conclui a missão Final E... Você ainda tem As outras coisas Pra fazer Eu acho que Daria uma interatividade Melhor com o jogo Uma outra coisa Também que eu queria Que mudasse São as formas Da... De como As temporadas Elas são contadas Que pra mim Eu já venho falando Isso há muito tempo É um... É ridículo Tá? Eu cheguei nessa conclusão Talvez na primeira vez Que lançou Fosse legal Mas agora não Ele tá bem enjoativo Só que Eu... Eu particularmente Eu não sei Como que faria Isso Tá? É... Hoje O modo atual Atualmente Tá? Elas tem um assunto Que você Você vai completar Uma missão E depois Na semana que vem Você vai fazer A mesma missão Pra pegar o... Pra pegar uma relíquia Que seja no final Mas na outra semana Você repete Na outra você repete Vai contando É... Toda semana Vai contando Um pedacinho Da história É... É que... Isso que eu falei Que eu não... Não... Eu não sei como resolver Por quê? A empresa Ela precisa É... Manter os seus jogadores Querem que vocês Fiquem ativos Que os jogadores Fiquem ativos Durante os períodos Da... Da temporada Só que como que eles Vão fazer isso Tá? É... Se não for desse jeito Fazer você Voltar toda... Toda semana Pra... Pra você Entrar no jogo Você fazer o seu... No game Entendeu? Isso eu não sei Mas a forma atual Ela é muito... Ela é muito chata Ela é muito repetitiva Os eventos que acontecem É... O evento da Alvorada Tem os outros eventos Dos Assombrados Eu esqueci o nome São... São... Eles são todos repetidos É... Cara Precisa da... Dá uma mexida A gente sabe que tem A parte da equipe Da Band Que ela... Eles estão trabalhando Em outros games O Marathon Por exemplo E... Cara Eu não sei E tipo assim Pra... Pra eles Mostrarem alguma coisa De Marathon Que teve... Que teve recentemente O jogo Ele já tá numa... Num processo mais avançado Então eu acredito Que uma parte Da equipe da Band Já vem E foi deslocada Do game Pra poder... Cuidar desse jogo E a gente sabe Que não é só o Marathon Já foi falado Que eles estão Em outro Estão... Estão... Fazendo outros games O quais são Não falaram Não vai existir Um Destiny 3 Isso também É uma coisa Que me preocupa Tá? Qual que vai ser O futuro Disso daí? Então você tem A equipe da Band Que tá... Não tá 100% No Destiny 2 Não tá 100% Pra fazer A forma final Ah, vou fazer Alguma... Uma aventura épica Né? Vai ter o Cade Seis, né? Que é um dos personagens Mais icônicos De Destiny Eu não sei agora Se... É... Se... O Cade Ele... Ele apareceu Depois Pra trazer Aquele pessoal Mais old school Que gostava Pra trazer Esse jogador De volta Ou se ele Nem tava Nos planos Da Band Ou... Que aí a Band Viu que o negócio Não tava tão legal Eles falaram assim Não, vamos trazer Um personagem Legal de volta Pra trazer Mais jogadores Eu não sei Então a gente Parece que tem Tá tudo sucateado Tá? É... Os desenvolvedores É... Do Destiny 2 Com os outros Demais jogos E mesmo assim A empresa Ela tá... Ela não vai mudar O seu padrão Porque ela tem lucro Como que a gente Pode... Mudar isso Uma coisa que eu sempre falei Destiny não tem concorrente Tá? Então Quando Destiny chegou Ela chegou Numa... Nas plataformas De PS3 Né? Um jogo já Já mais antigo Tinha, né? PS3, né? Tinha 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 Não lembro PS4 Não sei Geração anterior Geração anterior tinha Tinha sim Então tipo assim Ela pegou um público Que tava meio carente Trouxe uma comunidade gigantesca E ela vem perdendo isso Ao longo do tempo Só que... É... Destiny hoje não tem Um concorrente real Então a gente tem amigos Que começam Jogam algum lançamento De algum jogo E de repente Eles voltam Pro Destiny Né? Então tipo assim A casa de acolhimento Do jogador É... Que gosta de Destiny Sempre Tá lá de portas abertas Ele acaba voltando Pro game Tá? Então eu acho Que um dos problemas Pra Band Poder melhorar Isso daí Não é dinheiro Tá pessoal? Não é falta de dinheiro É... Mas Talvez A falta de um grande concorrente Tá? Pra você Poder fazer o seu melhor E o cliente Poder escolher o seu jogo Ao invés de outro Lembrei E também Uma coisa que me preocupa Muito hoje É o modo Do jeito Que as coisas Estão sendo consumidas O que eu quero dizer Com isso? É... Teve uma... Teve uma palestra Uma reunião com os investidores De Destiny Isso já faz um tempo De que... Os desenvolvedores falaram Que preferem Que saia trem De hora em hora Do que Um trem melhor Que saia Que demore Mais sair Mais completo O que ele quis dizer Com isso? É... Ele não é tão focado No... Ele quer focar Em conteúdo novo Mais rápido Mas sem gastar Sem gastar tempo Pra poder aprimorar Aquilo Entende? Isso Ele é reflexo Pessoal De uma coisa Que eu Eu pessoalmente Eu Me preocupo De como Estão acontecendo As coisas Por exemplo A... Pra vocês terem Noção De... De como mudou A forma de consumo Da gente Isso daí Me preocupa bastante Quantos de vocês Não assistem Um vídeo Ou estão assistindo Esse meu vídeo Na velocidade Vezes dois Cara Isso é muito Preocupante Isso saiu Na Netflix Se eu não me engano Começou na Netflix Eles devem ter pegado O CD de alguém Mas começou Na... Que eu lembro Tá? É... Começou na Netflix Os... Os atores Também acharam ruins Porque eles falam Que... Que isso daí É contra a arte Aí passou Pra... 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 Pra questão Dos vídeos Você assiste Os vídeos Numa velocidade Acelerada Ah, mas isso daí Tem que existir Porque... Eu tenho muita coisa Pra fazer E eu não tenho tempo Tanto é que esse vídeo Tá ficando um pouco Mais longo Do que eu imaginava Mas... Pessoal Para e pensa Não, é sério Para e pensa Cara Isso daqui É uma doença É uma doença Cara Para Respira Pensa Às vezes Você pega O Instagram Você fica mexendo Fica vendo os vídeos Cara E aquilo lá Não para Não para É coisa É... Cara É preocupante Essa forma De consumo Hoje Das pessoas É... É muito É muito triste Isso, cara E realmente Se a gente Está nesse ponto Hoje Eu não sei É... O que que pode melhorar Não sei como Como que isso daí Vai mudar Se vai mudar Para melhor Se vai mudar Para pior Se vai evoluir Né? Como que isso vai evoluir? Pode evoluir Para bem Para... Ou para ruim Tá? Evolução não quer dizer Sempre que evolui Para uma coisa boa Pode evoluir Para uma coisa ruim Isso daí Me preocupa É... A forma De... De como Como o mundo Vai lidar Com isso daí Isso daí Já está sendo Reflexo É... Já está se refletindo No jogo Já Há algum tempo Tá? Então Assim Pessoal Essa É a minha opinião Sobre o estado Atual Do jogo Não só do jogo Tá? Mas num contexto É... Em geral E o futuro Agora do Destiny A gente sabe Que não vai ter Um Destiny 3 Mas vai acabar Essa saga Né? Luz contra a Treva E aí a gente abre Uma lacuna gigantesca Sobre como A Band É... Vai manter Os seus jogadores É... No Destiny Né? Na franquia Destiny Primeiro que Eles não vão Acabar com o jogo De uma vez Tem um Tem um pequeno detalhe Vai ter Tem dois inimigos Ainda que nós Precisamos enfrentar Né? Que são catalogados Já há algum tempo Que é a testemunha Né? Que vai ser agora Nessa próxima expansão E... Shivarate Né? A última irmã Da... Dos três Né? Do... 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 Da... 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 E... Os deuses Da... Da... Perdão E... Então tipo assim A testemunha Junto com as... Com a Shivarate A testemunha Na história E a Shivarate Na história Também Ou numa raid Cara Vai ficar meio confuso Então talvez tenha um pouco Um capítulo Não sei Se vai ter Alguma coisa especial Pra... Pra... Pra Shivarate Porque dentre a Shivarate E a testemunha Né? O principal ameaça Né? Seria a... A testemunha Então tem um personagem Muito grande Pra gente enfrentar A Shivarate Fora que a Savatum Ainda tá viva A gente vai Provavelmente A gente vai reviver ela Aí um pouco mais pra frente Né? Pra... Pra ajudar A combater a... A testemunha Tá? Então pessoal Vamos supor Vamos lá A gente acabou com a testemunha A gente acabou com o Shivarate Então Isso a gente tava comentando em live E... E eu comento E... E a galera levantou uns pontos Tá? Se... 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 Se nós derrotarmos Todos os inimigos O que que vai sobrar? Não vai sobrar nada Não vai sobrar nada Se nós derrotarmos a testemunha De desenvolvimento de jogo De... Mas... Você entende que existe a evolução tecnológica E você tem alguns aspectos Que você não consegue trazer Alguns aspectos novos Pra um jogo Que tá Com... Com uma engine Um pouco mais Defasada Tá? Vamos... Vamos dizer assim Se eu tiver falando merda Coloca aí nos comentários Eu não sou Eu não sou o dono da razão Eu não... Eu não tô aqui Não quero que você Ouça e leve Tudo que eu tenho Como a verdade Tá? Eu quero que você pense Por... Por si só Eu só vou colocar os assuntos Mas você entende Que se a gente derrotar Todos os inimigos Não tem mais nada Pra gente enfrentar Então eu acho Que uma... Não vai ser uma continuação direta Depois disso daí A gente... A band Ela precisa continuar trabalhando É... Não vai... O estúdio não vai se sustentar Só com o Marathon Então eles vão ter que... Vai... Vai ter a... A... Vai ter mais temporada, né? Do... Do... De Dash Mas aí acabou, cara Acabou E... A gente precisa Pensar no próximo Dar o próximo passo Talvez seja mostrada Alguma coisa No... No Showcase E eu queria falar Alguma coisa no Showcase Do próximo passo Entendeu? Como eles mostraram Né? A forma final Lá atrás Já faz um tempo Então tipo assim Provavelmente eles vão Mostrar alguma coisa Eu espero Na verdade não espero Tá? Mas a gente Precisa de alguma indicação De qual rumo A Dash Como franquia Tá? Não o Dash Mas o Dash Como franquia Vai tomar E a gente Fica nas lives Conversando É... Sobre Como que vai ser As possibilidades Que a gente tem Tá? Então Na minha cabeça Existem três Possibilidades Duas delas São 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 desejos Tá? São desejos E uma E uma E uma É mais É mais Viável Tá? Eu vou contar Eu vou contar Os meus desejos Tá? Que isso daqui Não faz sentido Como eu falei É um desejo É uma esperança Esperança é o pior sentimento Que existe Porque você espera Realmente Esperança Você espera Que algo Aconteça Primeiro O Destiny Heroes Quando eu falo isso O povo fica puto Meus amigos Ficam putos O que seria o Destiny Heroes? Seria As histórias Dos heróis De Destiny É Contados A gente jogando Com eles Ah, quero jogar Com o Zavala Com o Shaq Com o Cade E contar um pouco Dessa história DLC Lança Com E você joga Com Com um personagem Novo Tá? Mas igual eu falei Isso seria Antes dessa Da saga Né? Não, na verdade Seria durante a saga Luz e Treva Mas Vocês entenderam Como que contaria Um pouco a história? O que não faria muito sentido Né? Porque a gente já sabe O que que vai acontecer Com 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 cada um dos personagens O que não faz muito sentido Então Como eu falei Isso daí é mais um desejo Uma outra Um outro Esse daqui é desejo também É Você Ir Enfrentar Enfrentar Novas Ameaças Esse é o problema A gente não tem Não vai ter novas ameaças Não Aparentemente Mas se a gente tivesse Alguns outros elementos Vamos lá Poderes de água Terra Fogo E ar Tá? Um novo elemento Um conjunto novo De poderes Fugindo desses poderes De luz E treva Tá? Eu não sei Como que isso daí Seria introduzido No No universo Para ser introduzido Não precisa De muita criatividade Mas para você Combater os inimigos Talvez uma nova ameaça Esse daí é um pouco Mais difícil Agora tem um Que Ele faz um pouco Mais de sentido Que é Sobre O universo Para o outro universo Que existe no Destiny Não sei se vocês sabem Mas Existe um universo Paralelo no Destiny Em que a treva Vence a luz Né? A gente tá Na teoria Né? Que a luz No universo Onde a luz Vence a treva E Existe um universo Onde que a treva Ela vence a luz Onde que tava A A estranha Exo Que ela já esteve lá E ela Ela veio Para esse lado de cá Tentar ajudar a gente Mudar esse curso Da história Talvez então A gente jogue Esse lado contrário Entendeu? Onde tá tudo Tomado pela treva Ou a gente Começa Um guardião da treva Eu não sei Isso daí são só Especulações Talvez Isso Talvez isso seja Mais plausível Tá? Mas o resto tudo Ele é Desejo Tanto é que a band Mandou e-mail Para a galera Perguntando O que que queria O que que achava legal Na questão de jogos Cara Eu acho que Dá pra gente fazer Muita coisa No Dash Eu falo sempre Batalha de nave O nosso Nossa nave Ela é inútil A nossa nave Ela é inútil Ela leva pra tudo Quanto é lugar Do sistema solar Realmente Mas ela é inútil Tá? Ela é só estética O nosso pardal Não buzina Cara Eu só queria que Meu pardalzinho Recentemente A quantidade de jogadores Ativos no Dash No Dash São muito poucos Muito poucos Então Eu acho que Chegou a hora Por causa Dessas atitudes Que não são Saudáveis A longo prazo Elas podem ser Elas são rentáveis A curto prazo Mas a longo prazo Tá chegando Então não é Acredito que não seja esse O modelo mais saudável Pra você Manter financeiramente Bem um jogo Tá? Vamos anunciar Como que vai ser O live service Do 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 game Isso daí a gente Tem que saber O que que vai acontecer Depois que acabar A história principal E depois O próximo passo O que que vocês acham? Eu quero que vocês Coloquem Nos comentários As opiniões De vocês A gente tem O pessoal Da assessoria Agora que Toma conta Aqui no Brasil A respeito de Dash Que eles São muito gente boa Eles são Eles são abertos A opiniões Eles são capazes De levar Essas opiniões Para os desenvolvedores Diretamente Tá? E eu acredito Que O desejo nosso Não é meu No caso Não é só meu Tá? Então existem Outras pessoas Que Que tem esses Mesmos desejos Galera São É muita gente Que joga Não é possível Que só eu quero Ter algum Outro jogador Que quer Pra você Que joga Crisol O que que você quer? Coloca no comentário Embaixo Ah Eu quero mais mapa Eu quero um Rebalanceamento A galera de PVP Que joga Cara Detona o jogo Detona o jogo Detona o jogo Mas assim Com força Sabe? Então A gente quer A gente quer A gente necessita De coisa nova Muito se fala Muito se fala Do modo de combate De inovação Você já viram Que o jeito Que a gente combate Nós Guardiões No jogo Ele é o mesmo Ele é o mesmo Não tem inimigos Novos Pra A gente mudar O nosso jeito De jogar Eu brinco Os VEX Os VEX São máquinas Cara E eu Eu gosto muito De Transformers Então Eu pego Eu 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 fico imaginando Tá? A gente enfrentando Como se fosse Os Decepticons Como se a gente Estivesse enfrentando O VEX Imagina Uma Uma Um robô Bem Um pouco mais Acho Porque os robôs Eles são Nossa Eles são muito devagar Os VEX Eles são muito devagar Imagina um robô Mais ágil Num formato De um animal De um escorpião Cara Sabe Na minha cabeça Passa um monte De coisa De como você Evolui o combate A quantidade De inimigos Raças de inimigos São poucas E A quantidade De inimigos Dentro dessas raças São poucas também Só que eu acho Que a maior Variação Que daria pra fazer Seria com os VEX Tá? Um jogo Que eu acho Muito Legal Que é Com robôs E máquinas É o Horizon Né? Cara Aquele jogo Lá Ele é sensacional Eu acho Muito lindo Aquele jogo Né? Tem uma A cobra Gigante Tem um mamute Cara E cada vez Você Se você Destrói Algum ponto Específico Do inimigo Ele vai lutar De uma forma Diferente Com você Então a gente Pode se inspirar Em algum outro jogo Pra trazer isso Pra gente Coisas que a gente Gosta Então Eu acho Que dá pra gente Fazer uma coisa Melhor Mais homogênea Uma coisa Mais É Como que eu posso dizer Uma coisa Que te prende mais Sabe? Que te dá vontade Você vai trabalhar Nossa Eu quero chegar em casa Porque eu quero jogar Cara Cara Esse desejo Faz um tempinho Já que eu não Não tenho Não só com Destiny Os jogos hoje Ficaram muito caros Cara Hoje tá muito caro As coisas Principalmente jogo O lazer Ele ficou Esse nosso lazer Que a gente jogar Com os amigos Ele ficou muito caro Sabe? Então Tipo assim Se eu for Pra algum Outro jogo Que tenha Um conteúdo Cooperativo Se meu amigo Não comprar Eu vou jogar Sozinho Talvez ele Não tá Podendo comprar Então Eu acho Que ficou Muito Muito difícil Sabe? A gente Tanto pra Isso também Pode ser A questão Da migração Que eu falei Pra vocês Que Dash Não tem um concorrente Então Talvez pra você Se gostar De outro jogo Você tem que comprar Seu amigo Tem que comprar Vocês tem que manter Aquilo lá Talvez isso O custo Seja caro Entendeu? Pra você Mudar Mas Eu acho Que não custa A gente Tentar Não custa A gente Dar A nossa Opinião Se eu tô Dando a minha Opinião Aqui É porque Eu gosto Do jogo Eu gosto Da galera Que a gente Joga Eu gosto Da comunidade O pessoal Entra Durante Minhas lives Eu conheço Todo mundo Que entra A gente Conversa A gente Se diverte A gente Rir Pra caramba Daria pra Levar isso Pra um Outro jogo Sempre vai Ter uma A comunidade A gente Sempre vai Criar Talvez Com algum Outro jogo Só que Dá pra gente Fazer isso No Dash Entendeu? Dá pra gente Trazer mais Gente de fora Pro game Só que O jogo Ele precisa Melhorar Se eu tô Falando isso Daí Se eu tô Falando isso Daqui Eu tô Criticando É porque Eu gosto Do jogo E eu quero Que ele Mude Só que Se a gente Só aceitar O que a Empresa Faz Nada vai Mudar É o que Eu falei Anteriormente Da esperança Esperança Ela é um Sentimento Mais inútil Que existe Porque você Espera Você não Faz nada Você espera Que aquilo Mude E se você Não fizer Diferente Nada vai Mudar Eu falo Isso Pro Pessoal Do meu Trabalho Só Não tô Chamando Ninguém De idiota Tá Mas Uma vez Eu ouvi E eu uso Isso daí Só os Idiotas Esperam O mesmo Resultado Perdão Só os Idiotas Esperam Resultados Diferentes Fazendo As mesmas Coisas Então Se a gente Não fizer Nada Diferente Se a gente Não reclamar Se a gente Não criticar Nada vai Mudar Porque eles Estão ganhando O dinheiro Deles Eles vão Continuar Fazendo Do mesmo Jeito E isso Sempre vai Acabar Com a Quantidade De jogadores Acabando A quantidade De jogadores Não Claro que eu acho Que não vai chegar Nesse ponto Mas Vocês entendem Como ele é Uma faca De dois gumes Você tem do lado Uma empresa Que ela precisa Dar lucro E você tem do lado E você tem do lado Os seus clientes E você tem que Gerar lucro E você tem que Agradar Só que aqui Está gerando Está tendo Muito mais lucro Do que agradando Isso daqui Então se você Não consegue Agradar Isso daqui Isso daqui Cai Isso daqui O lucro Automaticamente Ele cai Então eu acho Que tem que ter Um equilíbrio E eu acho Que essa balança Desse lado De cá Ela está Muito mais Pesada Entendeu Então eu acho Que falta Um pouco A band Ela ouve A comunidade Tanto é Que eu estou Fazendo esse vídeo Quero que vocês Comentem aí embaixo A opinião De vocês O que vocês querem Por favor Deem ideias Não quero saber Se você concorda Claro que Você tem A sua opinião Por favor Dê a sua opinião Por favor Não quero Que vocês Concordem Nem discordem Com tudo Que eu falei Pega o que eu falei E analisa Analisa Pensa por si só E dá a sua opinião Se você tiver Alguma coisa Que possa Agregar Coloca aí nos comentários Eu envio Esse vídeo Para o pessoal Responsável Aqui da Divulgação De Dash Aqui no Brasil Que o pessoal É muito gente boa Eles vão ouvir Eles vão ouvir E vão levar Isso daí Para Para a Band A questão Só para finalizar Aqui A questão do PVP Galera Desafios de Osiris Eu achava Um máximo No Destiny 1 No Destiny 2 Ele não é tão legal Tá Eu fico assistindo Campeonatos Na Twitch Rocket League Rainbow Six CS Cara São jogos emocionantes Eu não sei Se daria certo Isso no Destiny Sabe Mas Cara Falta também Um pouco De competitividade Você Mostrar Quem são Os melhores jogadores Tem uma comunidade De destaque Mas a gente sabe Que existem Inúmeros jogadores Bons Que eles não dão As caras Talvez essa seja Uma oportunidade Para você conhecer Essa pessoa Os times Vocês entenderam Trazer Um pouco mais De emoção Para o jogo Ah Outra coisa Que o nosso guardião Fale Que o nosso guardião Tenha opinião Própria Porque Ele é um mudinho Então pessoal Fiquem com Eu ia falar Fica com Deus Fica com Deus também Fica com o viajante Fica em paz Vou tentar cobrir Eu vou cobrir O showcase Da Band Tá Para a gente assistir Aqui junto A gente vai assistir Na Na Twitch E A gente se vê Pessoal Coloca aí nos comentários O que você acha Se você ficou aqui Até agora Obrigado mesmo Tá Você Você é uma pessoa Que Que se importa Muito com Com o jogo Você provavelmente Está aqui também Porque gosta de me assistir E É nóis Pessoal Obrigado Desculpa Esse vídeo ficou Um pouquinho longo Não era para Ficar tanto assim Mas eu acho que eu Que eu falei O que eu tinha que falar Tá Então Talvez não era nem bom Ficar Guardando as coisas Assim para a gente É bom de vez em quando A gente sentar Conversar Saber o que está acontecendo E expor isso daí Tá bom Chat Chat Eu costumo chamar O pessoal Na Twitch de chat Galera Obrigado Você que está aqui Até agora Eu vou nessa Valeu Tchau 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 Tchau